A gente sempre escuta falar dos casais que começam os seus relacionamentos no auge do seu amor, da sua paixão. À medida que o tempo passa, alguns problemas aparecem e talvez esse amor não consiga suportar. Mas com a gente foi um pouco diferente. Logo quando a gente decidiu que ia ficar junto, surgiram muitas dificuldades e como foi difícil. À medida que a gente conseguia superar tudo isso, o nosso amor só se fortalecia. A gente ficava mais unido, se amando mais. O mais estranho é que eu fugi de você por um ano, sem querer namorar você. Só que o mais estranho ainda seria se eu não me apaixonasse por você. Acho que não tinha como. Depois disso, vieram cinco longos anos morando fora. E quando eu voltei, foi onde eu percebi que... Foi onde eu percebi que... Com você, eu sou muito mais feliz do que eu jamais pensei que fosse. E se você deixar, eu garanto que eu passaria o resto da minha vida tentando fazer você sentir o mesmo. Somente Deus sabe a razão da gente estar junto até hoje. Mas eu aposto que Ele planejou tudo. Porque você nasceu pra ser minha garota. Eu fiz uma listinha com motivos por que eu decidi passar o resto da minha vida ao seu lado. Porque você é a pessoa mais honesta que eu conheço. Porque você entende o meu humor. Entende o meu mau humor. Porque você acha que sabe dirigir. Porque tudo que vem de você me faz ficar melhor. Porque você é meio fofoqueiro. Mas sabe guardar os meus segredos. E porque pra minha felicidade se tornar realidade, eu preciso estar ao seu lado sempre. Te amo. E aí I was thinking about it's not easy, not easy So many times I saw you walking away, walking away from me Why don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight gravity? Why do you run? Why do you hide? Soon all our troubles will be left behind Why don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight gravity? Why do you run? Why do you hide? Soon all our troubles will be left behind Gravity Why don't we fight gravity? Why don't we fight gravity? Why don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight gravity? Why don't you run? Why don't you lie? Soon all our troubles will be left behind Transcrição e Legendas Pedro Negri